É sério que você ainda não sabe ler a clave de Fá na trompa? Oxe, e tu sabe ler essa clave de Fá aí? Sim, eu sei. Então ensina, mano. É dói? Claro. Então fique conosco até o final desse vídeo e descubra alguns métodos que você pode estudar e a forma que você pode estudar a clave de Fá na trompa. Olá, meus queridos calangos. Eu sou o professor Jackson. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, bastante recorrência aqui no canal. Mas será um tema breve. Falarei apenas de algumas dicas para ler a clave de Fá, o que se pode fazer também na leitura da escrita antiga e da escrita moderna, como também os métodos que você pode utilizar na iniciação para que você possa ter familiaridade dentro da clave de Fá. Quando nós falamos em clave de Fá, na trompa, logo se entende-se que eu estou falando da região grave do instrumento. Sendo assim, é importante que você leia a clave de Fá, principalmente para que você não veja como uma novidade, não veja como algo que você não está acostumado, mas que você tenha familiaridade, para que você tenha aquela leitura tão óbvia quanto seria a leitura na clave de Sol. Quando você começa a ler a clave de Sol, você começa sempre com memória fotográfica, ou seja, você olha a Lá, você olha na clave de Sol, anota Sol na segunda linha. Logo, a sua memória fotográfica memoriza aquela nota naquela região, naquela linha. A clave de Fá não é diferente, mas para isso você precisa sempre estar exercitando a memória fotográfica dentro da clave de Fá. Por isso que é importante você estudar exercícios na clave de Fá, estudar métodos na clave de Fá. E um dos métodos que eu passo com os meus alunos é o método McCoy. É esse método aqui, com essa capa aqui. É um método crucial para você ter familiaridade na clave de Fá. É um método sensacional, você vai amar. Basta que você estude da maneira certa. Vou tocar um dos exercícios do McCoy para que você tenha familiaridade. E um método sensacional, você vai amar. Você acabou de ouvir um exercício do McCoy. Observe que na clave de Fá, os primeiros exercícios são gradativos e você consegue tocar de acordo com a sequência que você vai ouvindo ali. Como se você estivesse tocando na clave de Sol. E quanto mais você toca, mais familiaridade você vai tendo. Ah, mas você não tem esse método, você não consegue esse método. Eu queria um método brasileiro que também tivesse essa questão de exercícios na clave de Fá facilitados. E fossem aumentando o grau de dificuldade gradativamente para que eu possa ter familiaridade na clave de Fá. E para que eu possa amadurecer mais ainda com essa questão da memória fotográfica da clave de Fá. Então, é simples. É só você adquirir essa postila aqui, que é uma edição nova no nosso arsenal de métodos para a trompa da nossa editora Calango Trompa. Para fechar o vídeo, eu gostaria de fazer algumas ressalvas sobre a clave de Fá. Alguns alunos que não tem costume de tocar a clave de Fá, mas já tem uma certa facilidade em fazer algumas transposições. Porque vem de igreja e tocava no inário em Fá, tocava no inário em Dó, tocava no inário em Si Bemol. Então, por essa facilidade de transposição, eu não deixo de passar a clave de Fá, mesmo que ele esteja transpondo. De repente, ele achou aquele recurso a melhor forma de começar a ler a clave de Fá. Eu não vou proibir o aluno de fazer esse recurso, porque de alguma forma ele está tendo memória fotográfica. Porque ele está tocando aquele material transpondo. Mas vai chegar uma hora que vai ser automático. Ele vai se adaptar à partitura, porque ele vai olhar a nota Dó, a nota Sol, a nota Lá. E mesmo que ele esteja transpondo no começo, vai chegar um ponto que ele vai memorizar aquela nota. Ele não vai querer mais transpor. A mente dele, automaticamente, vai entender que aquela nota é a nota Sol, a nota Mi, na clave de Fá. E aí ele vai na digitação correta, ele vai no contexto correto. Porque o restante, o sincronismo rítmico, é o mesmo, tanto na clave de Sol, quanto na clave de Fá. Essa questão de tessitura, ele já está tocando na clave de Sol, então ali ele só está transportando para a clave de Fá. Então, se você está transpondo a clave de Fá, se você não está lendo, não tem problema. O importante é que você tenha familiaridade, então continue tocando, continue exercitando a clave de Fá. Outro detalhe, você vai encontrar a seguinte informação dentro do exercício. Hold Notations. Significa o quê? Significa notação antiga. Isso, quando eu tenho uma notação antiga, quando eu tenho uma partitura que é na escrita antiga da clave de Fá, significa que ela está escrita naquela região, mas você toca oitava acima do que está escrito. Para que soe exatamente o que precisa ser da partitura. Na escrita moderna, não. Você toca o que está escrito mesmo. Mas na escrita antiga, se você observar, vai ter a nota Fá grave. A nota Fá que está na clave de Fá, mas está lá abaixo da primeira linha suplementar inferior. Aquela nota Fá não é a nota Fá que nós estamos acostumados da escrita moderna, que é... Essa nota Fá tem que soar oitava acima. No caso, é essa. Logicamente, a escrita moderna é o que mais nós usamos dentro do contexto atual. Mas, em algumas partituras orquestrais, por exemplo, existem algumas escritas que são no modo antigo. E você precisa definir isso quando você ouve a música, quando você pesquisa sobre a música. Então, muitas vezes, já é fácil de assimilar só de olhar a partitura, a forma de escrita. Também pelas notas que tem ali e para a época, se aquela nota existia para o instrumento da época. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Acredito que eu tenha esclarecido alguns pontos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E mesmo que você não tenha gostado, mas espero que sim, dê o like, ajude esse canal ou deslike e se inscreva. Não esqueça de se inscrever. É muito importante para o canal, para que esse canal continue crescendo e para que o YouTube entenda que está tendo relevância. E isso faz com que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas que precisam saber desse conhecimento. Espero vê-los em um próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Tchau, 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 tchau Tchau.